Música É óbvio que você vê a capacidade de regeneração de diferentes organismos. O organismo menos complexo tem uma maior capacidade regenerativa, o organismo mais complexo tem uma menor capacidade regenerativa. Mas todos nós regeneramos. Se você consegue ver a regeneração externa, por que você faz pouco caso do organismo vivo e acha que ele não consegue regenerar o nível interno? Quando você quebra um osso, você vai para o cirurgião, você vai para o médico para ele botar uma tala. Foi a tala do cirurgião que religou tecidos, sendões, nervos e ossos, fez a apoptose das células velhas e matou elas, cresceu novas células? Como você sai andando de novo é a tala? Ou é a força curativa da natureza que regenera o organismo vivo de acordo com o que você permite ele? E o que você faz quando você está com a perna quebrada? Você para ela. O que você faz quando você está com uma doença? Você bota o máximo de comida dentro do sistema gastrointestinal, porque de acordo com a medicina atual, o câncer, por exemplo, você precisa de uma dieta hiperproteína. Como se você já não estivesse comendo muita proteína. E como se nossas necessidades de proteína fossem realmente altas. De acordo com a ciência, vamos lá. Regeneração é um processo biológico. Isto é feito pelo organismo. Portanto, não existe um curandeiro ou alguém que possa curá-lo. Não existe um agente ou terapia curativa e principalmente não existe cura. Não existe alimento, droga, farmacêutica ou qualquer coisa que cure. Apenas seu corpo se auto-regenera. Portanto, toda cura é auto-cura. É minha autoria de peça. No livro Jejujenista, Cirurgia da Natureza, que é meu livro sobre jejum. Quase fase bioquímicos do jejum, ou seja, gastrointestinal. Quando você ainda tem alimento sendo digerido do seu sistema gastrointestinal, depende do que você comeu. Fruta vai ser digerida muito rápido. Carne vai ser digerida em mais de um dia. Então essa fase pode durar mais ou menos de acordo com o que você come. Aí a gente passa para a glicogenólise, ou seja, a quebra do glicogênio muscular, que é o açúcar que fica nos nossos músculos e nosso fígado. O músculo, na verdade, ele é egoísta e só quebra com a atividade física, ele é o fígado que começa. Aí nós temos a gliconeogênese, ou seja, a formação de nova glicose, de compostos não glicíticos, ou seja, formar gordura e proteína em carboidrato. Carboidrato, ele ainda roda em carboidrato, a fase de carboidrato pelos primeiros dias, e ele passa para a fase de cetose, ou seja, ele muda de um metabolismo de carboidrato para um metabolismo de gordura. Mais ou menos isso que aparece na figura, ele quebrando diferentes estruturas para transformar em combustível. Aí nós temos os quatro tipos de descanso, físico, fisiológico, emocional, sensorial. As pessoas só pensam em descanso físico, quando você está com uma doença, você vai para a cama e não mexe os músculos, mas você continua comendo a mesma quantidade de comida. Você entender que os quatro descansos são essenciais para o reparo. Tudo processa, tudo gasta energia. Você já teve um estresse, uma briga com um familiar? Você não se sente cansado depois? Você se sente exausto depois de chorar pra caramba? Acabou um relacionamento, namoro? Parece que você quer ir dormir de tão exausto que está. Processar emoções é gastar energia. Então, quando quebrar o jejum, nós temos inúmeros indícios da quebra do jejum. Eu vou pular um pouquinho porque a gente está um pouco sem tempo. E também a gente pode fazer um cálculo da taxa metabólica basal e essas pernas de gordura. Um ser humano usado em 100 quilos, tendo baixo percentual de gordura, eu teria 10% de gordura. 10% de 100, 10 quilos. 1 quilo de gordura corporal gira em torno de 8 mil calorias. Taxa metabólica basal de um ser humano gira em torno de 1.400 calorias. Ou seja, 1.400 vezes 8 mil dividido por 1.400, vai dar o que? 5 vezes. Tipo, 5 dias, em média, você queima 1 quilo de gordura corporal. 1 quilo de gordura corporal. Se um ser humano usual aí, ou seja, até mesmo eu com baixo percentual de gordura, tem facilmente uns 50 dias de jejum antes de começar a entrar em estruturas essenciais. Aí, como o Gelton brincava, sintomatologia, no início do jejum, você tem medo que você vai morrer. Ele fala que a maior parte dos pacientes dele chegavam no início do jejum, na clínica dele, com medo de morrer. Aí, durante o jejum, elas têm medo que elas não vão morrer. Porque, às vezes, ele recebia pacientes tão terminais que eles vomitam preto, urinam preto e realmente passam mal. Mas isso não é culpa do jejum. É culpa do tanto que você causou a ele, da bebida, do cigarro, da cerveja, da comida industrializada, da frita, dormir tarde, não dormir o suficiente, dos remédios sintéticos que você utilizou, da remoção de órgãos que você fez por décadas, até, literalmente, quando está na última instância, nos últimos meses de vida, você vai a um centro higienista e fala Posso se zoar? Como a última solução, quando, na verdade, deveria ser a primeira solução. Como eu brinquei aqui, ninguém alega a vício ou compulsão alimentar por morangos ou brócolos. Você vê compulsão alimentar ou desejo por chocolate, mas morango ou brócolos, ninguém fala, eu sou brócolata, chocotra e não consigo parar de comer. Chega a ser óbvio que a diferença entre a títica e a fome real. Dieta líquida, jejum, 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 é dieta líquida. Existem contraindicações para o jejum, diabético 1, sem expulsão, câncer terminal de pígado e bânticos, medo, esteroides, antidepressivos, medicações. E aí, aqui o Sheldon, por exemplo, ele conta alguns casos. O Sr. Art B, de 70 anos de idade, jejuou 42 dias sob a sua supervisão, a fim de tentar corrigir sua surdez, impotência, próstata largada e congestão nasal, os quais o atormentavam por anos. No 36º dia de jejum, Art B recuperou-se da sua surdez, depois de 6 anos sem a opção alguma. E no final do seu jejum, sua glândula, a próstata tinha difluído para praticamente o seu tamanho normal. Depois ele permaneceu 3 semanas em uma dieta de frutos e vegetais e descobriu que não era mais impotente, sua congestão nasal tinha sumido e a recuperação da sua audição era permanente. Eu boto vários outros casos, estudos de diferentes higienistas no livro, mas 11 pacientes obesos, jejumados de 12 a 117 dias, consumindo apenas suplementos, vitamines e água. Ou seja, uma pesquisa publicada em 1964. A profissão médica continua a chamar de prolongada e na lição como um tratamento para a obesidade severa, mas jejuar não é na lição. E aqui é a foto do Angus Barbieri, do antes e depois dele. O obeso mórbido que entrou para o Guinness World Book por fazer um jejum de 382 dias, sim, um ser humano jejuando a base de água, 382 dias, publicado no Guinness Book, publicado no Postgraduate Medical Journal, supervisionado medicamente em um hospital. E a gente tem medo de jejuar. Ele é aqui com 200 e poucos quilos, depois com 80 quilos no final de mais de um ano de jejum. Seguindo. Até para mim é difícil acreditar. Supervisão, ou seja, finalizando só a palestra, jejum é algo sério, deve ser feito apenas devidamente conduzido em uma instituição medicamente supervisionada e ingerista. Não, infelizmente não. Remover órgãos e intrusos e drogas sintéticas, que obviamente a gente sabe com efeitos colaterais, não é radical. E a atrogenia é, ou seja, doenças causadas por mortes, mas jejuar como todo animal faz a natureza e como todo ser humano fez, como ainda indica a necessidade pela falta de fome, pela perda do apetite, é obviamente algo que é irracional. Aí o doutor Joe Furman, por exemplo, jejuou um doutor Shelton, acho que é, por 42 dias, ele era um atleta, ele passou, ele se machucou, e ele não conseguia voltar a andar e voltar a praticar seu esporte, que era a patricinação no gelo. Durante um ano ele tentou cirurgia, tentou o modelo médico usual, e não obteve resultados. No final de um ano, os médicos queriam operar de novo, ele falou não, o pai dele tinha jejuado na clínica do Shelton, e tinha se tornado ácido, foi interessado por saúde natural, etc. Ele foi, jejuou por 42 dias, voltou a competir a nível profissional, e acho que tirou o segundo lugar do mundo, um pouco tempo depois. Ou seja, um ano de tratamento, ou 42 dias de jejum. E ele hoje em dia, fala que o jejum e uma dieta natural, seja essencialmente desconhecido como terapia, deveriam ser o primeiro tipo de tratamento quando alguém descobre que tem um problema médico. Do North Health Center, na Califórnia, o Dr. Paul Heber, ele tem até um estudo publicado em reversão de linfoma, em estágio avançado, ou seja, um câncer irreversível, tido pela medicina usual como irreversível, em 21 dias de jejum, que é um jejum curto, e um só jejum, que é pouco de um problema tão avançado, literalmente ter ele revertido, eles têm follow-up, publicado no British Medical Journal, mostrando reversão de linfoma, e se mantendo sem o câncer, mesmo, acho que já tem 3 anos, ou 4 anos depois. Lauren Flockman, na Costa Rica, e finalizando, os tão chamados sintomas da doença, são manifestações inerentes do princípio do organismo, de restaurar funcionamento saudável, e resistir agentes e influências ofensivas. E finalizando com o Dr. Oliver Wendell Holmes, o decano de Harvard, eu realmente acredito que se toda a matéria médica usada na atualidade fosse afundada no fundo do oceano, seria melhor para a humanidade, mas pior para os peixes. um decano de Harvard falando, médico, talvez a gente devolviu um pouco. Isso aqui é antes de um jejum, com em torno de 70 quilos, e depois de uma outra restrição calórica de jejum, eu acho que deveria estar batendo 60 quilos, 10 a menos, e um jejum de água de 7 dias, mas eu já estava com um pouco de restrição calórica também antes. e alimentado também com 70 quilos, e depois de uns 7 dias de jejum, diferente de jejum. É o outro jejum também diferente. Esse aqui foi mais longo, você vê que está bem mais deputado. eu onibro e eu flugibro, aos 20 e aos 35, aos 33, e outro jejum aqui, e esse é o último jejum, que eu cheguei a bater 53 quilos, e um videozinho que vai passar, mas aí depois tem o... passar no powerpoint, qual é a lição? a perda ao longo do jejum? é do lado. só finalizar no segundo. não, porque é do lado. ah, tá. e... bom, o livro de jejum higienista, cirurgia da natureza, que foi escrito por mim, ele já tem 9 anos publicado, é... outros livros de médicos higienistas, né, Fasting for Health, Paul Bragg, The Medical of Fasting, Fasting can save your life, de Dr. Evichel, to the science and fine art of fasting, Fasting for the Reveal of Life, Rational Fasting, o maior experimento da raça humana, parece sempre ter sido ver, com o próximo, ela consegue alcançar a beira da destruição, sem perceber que matou a si mesmo, Sylvester Braham. finalizando, libertação animal, uma das questões, que nós vivenciamos hoje em dia, é literalmente, a domesticação de animais, e consumo deles. meu próprio pai, há 13 anos atrás, quando eu adotei a dieta, ele falou pra mim, a garota, o homem precisa de um pouco de carne, pra agressividade. Ele mesmo, já há 13 anos, ele já reconhecia que, comer carne, era agressivo. Nos tornava mais agressivos. A gente tem Sócrates, falando com um discípulo dele, né, em um dos livros, acho que de Platão, que eu boto no final, do Saúde Fugal, mostrando que uma sociedade que consumisse proteína animal, e todas as coisas que eles já consumiam na época, vinhos, queijos, etc., ia precisar de muitos médicos, e advogados. Porque eles iam brigar por terra, e iam ser muito doentes. E hoje em dia, quais são as principais profissões da atualidade? Médicos e advogados. Eles não imaginavam que engenharia ia se tornar algo também tão forte. Mas assim, eles eram visionados, eles estavam vendo o que ia acontecer, eles preveram o que estava acontecendo de novo. E sim, o mais interessante é que, ao abolir o fogo, nós, consequentemente, quase que exclusivamente, abolimos os produtos de origem animal. Sem fogo, sem fogo, sal, faca, limpeza, todos os produtos de origem animal, etc., não conseguimos, consumimos. se a gente não consegue consumir arroz, feijão, batata, crua, talvez não seja para nós. Talvez seja porque nós somos primados antropóides, ou seja, macacos grandes, especializados, durante uma evolução de milhões de anos, compartilhamos ainda 99,3% do nosso material genético com eles, e somos feitos como animais frugívoros para frutos e vegetais. Quando a gente não vive da forma natural, nós produzimos um comportamento anormal, e destruímos a nós mesmos e ao mundo. Então é simples. Voltar ao original, o jejum é só uma das facetas do original, é proteção da nossa raça, proteção de todas as outras raças, e proteção do planeta, e proteção das próximas, das próximas proles de tudo que é vivo, foi para poder existir. Então, considerem sim, uma dieta prefeita, seja, eu sugiro realmente, eu acredito em abolicionismo, mas ainda assim, quanto mais você poder fazer diariamente, ou seja, abolir todo tipo de produto de origem animal, mas quanto mais você puder mudar, melhor. Tudo ganha. Por mais que você queira brigar em relação ao consumo de produtos de origem animal, as civilizações mais longevas do mundo, são a maior revidência epidemiológica, científica, de saúde e longevidade, e eles comem em torno de 1 a 2% de proteína animal. Então, por mais que você fale, eu queira brigar de qualquer forma, o consumo atual é absurdo. Então, tem os 7 vídeos publicados, só divulgar o que é o culturismo, o Doce Delícias, o Jejujo Higienista, o Nutrição Vegana, Dados Sentidos Sobre Veganismo, o Receita do Paraíso, o Vegan Feeders, que é um livro de receitas cultivas, se não fugirmos, para ganhar um pouco mais de peso, massa, etc. O Veganismo Para Mães Faz Bebês, foi o último livro. Tem um curso culinário online, o Vegan Feeders 2, que é um curso de transição para o divorismo, ou seja, a primeira vez que em 13 anos, eu cozinhei algo no vapor, em prol de desenvolver receitas, para ajudar vocês a fazerem uma transição, porque nem todo mundo está disposto, ou consegue fazer a transição da noite para o dia, para uma dieta crua. O documentário de vento e frutos, tem nossas mídias sociais, ebook gratuito, Instagram, Facebook, Youtube, para você se coletar e se inspirando. E tem o culinário gourmet, que é o retiro que eu rodo em janeiro e julho, sempre, também o festival da fruta, são vários retiros que eu rodo, eu tenho aqui uma pousada vegana, na praia de Saquarema, três quadros da praia, é lindo, 200 árvores frutíferas, uma cozinha profissional, para literalmente ajudar vocês a entrarem na onda, onde a gente faz essas receitas, que vocês podem ver na foto, tudo cru, sem nada socializado. O espaço, é bem bonito o local, o Vegan Feeders, eu presto atendimento nutricional, eu dou aulas culinárias, palestras, faço internato, que é como se fosse um retiro individual, você pode me levar até a sua casa, ou ir até o espaço de saúde frugal e aprender, bufês para festas, contato dos hidratadores, se vocês quiserem comprar, eu consigo desconto, na melhor marca de hidratador do Brasil, que é o forno do cultivo, e o desafio final, é tente por uma semana, ou um mês, viver de frutos e vegetais, integrais, maduros, pretos, direta da horta, como seres humanos viveram durante toda a existência, até 100 mil anos, que a gente começou a queimar a comida no fogo. E veja a sua saúde se tornar um paraíso interno, como era, e você externar o paraíso externo, que nós vivemos por milhões de anos. E se você não quiser isso, se você não gostar de viver numa dieta de frutos e vegetais, se você não sentir maravilhosamente bem, amanhã, você pode voltar à comida cozida, industrializada, processada, etc., que você já comeu por 20, 30, 40, 50 anos, e te manteve doente, cheio de sintomas sempre. Porque o mundo ainda não vai ter parado de cozinhar. Todo mundo não vai ter se jogado o seu fogão fora, a sua panela fora, e o conceito de crudivorismo não vai ter pego amanhã. Mas, você quer esperar o status de corpo dar? Ou quer ajudar o mundo como um todo? Se ajudar, ajudar seus entes queridos, a uma coisa tão óbvia, quanto comer, como todo animal come, direto à horta, com as suas próprias mãos, pipos, patas, e ser feliz, e voltar a uma existência muito mais feliz, muito mais saudável do que nós temos no presente momento. Perguntas e respostas, eu vou abrir para perguntas e respostas, só finalizando, eu tenho alguns poucos livros que eu trouxe aqui para Brasília, eu já venho há duas semanas atrás, teve o VestFest, outros palestres, etc. Então, eu já venho vendo muitos, eu tive também atendimentos adicionais. Quando eu estou na cidade, eu posso atender, eu só não posso atender à distância, o CRN, o Conselho Regional de São Luís, além disso, se vocês quiserem, vocês podem comprar os livros online, que giram em torno de R$60,00 a R$75,00, tem alguns livros em promoção lá na loja virtual, quando você compra pela loja virtual, além disso, quem quiser ajudar o trabalho como um todo, a palestra é gratuita, mas qualquer contribuição voluntária, ou compra de livros, ou serviços como um todo, auxilia o trabalho a rodar e voltar mais informação benéfica a vocês mesmos. Então, vou estar à disposição para tirar algumas perguntas até 8h15, por que que horas são, por favor? 8? A gente tem 15 minutinhos de perguntas expostas, uns 10 minutinhos, só para que eles fecham lá, eu perdi, porque a gente já está lá fora às 8h15, quando eu acabar e ficar lá fora, eu ainda tenho uns 7, 8 livros aí, se alguém quiser adquirir, fique à vontade, eu tenho uma guia de cartão também. Alguma dúvida? Assim, minha dúvida é bem besta, eu acho, mas é que eu realmente tenho a dúvida. No jejum, pode água, mas não pode suco. Água de coco, é água ou é suco? Seria suco, porque tem calorias, tem nutrientes. Se você está botando nutrientes para dentro, o mecanismo de autofagia não é devidamente desencadeado. Se você está botando nutrientes, 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 E aí